Você disse que não sabia fazer Um ano inteiro de alegria Eu já derramei uma porção Foi quase toda a aspiração Pra ver se você se animava com meu carnaval Meu bem, eu te digo não me leve a mal Eu já cansei de esperar sonhando Botando o meu coração Pra dançar fora do salão Tudo isso pra você ficar comigo Meu castigo é procurar o seu tempo perdido Onde bate o sol, bate a vibração do perigo E nem o que der, vou dar no pé fazer verão O ritmo que a vida quiser que eu dance Pega a cabeça, leva do sombolo No bumbum do batucar, mexe no ciado Tá danado e o pecado me pediu mais Mais, mais, mais Querendo mais Querendo mais Você disse que não sabia fazer Um ano inteiro de alegria Eu já derramei uma porção Foi quase toda a aspiração Pra ver se você se animava com meu carnaval Meu bem, eu te digo não me leve a mal Eu já cansei de esperar sonhando Botando o meu coração Pra dançar fora do salão Tudo isso pra você ficar comigo Meu castigo é procurar o seu tempo perdido Onde passa o sol, bate a vibração do perigo E nem o que der, vou dar no pé fazer verão O ritmo que a vida quiser que eu dance Pega a cabeça, leva do sombolo No bumbum do batucar, mexe no ciado Tá danado e o pecado me pediu mais Mais, 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 mais Querendo pegar nessa leva do sombolo No bumbum do batucar, mexe no ciado Tá danado e o pecado me pediu mais Mais, 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 mais Querendo mais Querendo mais Querendo mais O meu castigo é Foi quase toda a minha inspiração Querendo mais Dançar contigo dentro e fora do salão Querendo mais Querendo mais Querendo mais Querendo mais Querendo mais Querendo mais Querendo mais